E aí E aí Ela tá filmando já, então vambora Nossa, a palma, pode ir What? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Titiô, é eu, Titiô. Calma, calma, calma. Titiô, tá te reconhecendo ainda não? Deve eu cheirar? Acredito. Ih, quem é você? Vai reconhecer agora pelo chulé, ó. É que ele tá muito nervoso. Vocês não falaram nada, hein? Ah, você estragou a surpresa. Nós mandou um áudio pra você fazer um terrorismo, você não viu. Titiô. Deixa a gente morder, não. Toma cuidado. Ele chegou a te morder? Vamos ver a reação dele. Não, mas vai me reconhecer. Vai. É que você tá com barba, né? Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Mas eu percebi. Mas eu percebi. Calma. Vamos entrar. 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 Não, eu não sou ele, não. Só por causa da mochila. Quem você acha que é essa mochila aí? É... Quem que é aquele ali? Segura a mochila, Jade. Segura a mochila. Acho que é da mochila. Acho que é da mochila. Acho que é da mochila, ó. A mochila já foi e tá lá. Oh, meu Deus do céu. O monego esqueceu de mim. Oh, meu Deus do céu. O monego esqueceu de mim. Será que ela esqueceu de você, não é? Ai, gente. Oh, ela esqueceu de mim. A psíquica esqueceu de mim. Esqueceu de você, não. Só assustou a baba. Agora percebeu. Agora percebeu. Agora percebeu. Agora percebeu. Agora ele sabe. Vê só quem quer. Agora ele sabe o que deu. É o tio, hein, ó. Ah, mas que... Agora ele viu. Agora ele conheceu. É que você tá diferente de estar além disso. Olá tio. ele não me avisa não você não viu o celular não a gente tramou um monte de terrorismo agora a gente se conheceu agora é saldo dele dá até beijo na boca uma hora dessa ô meu Deus ele viu agora ele vai abrir a porta de uma vez ó tadinho tá bom, tá bom, chega